Música Bom dia a todos Essa sexta-feira de Sestou com Livros Eu vou fazer uma dose dupla aqui com vocês São dois livros belíssimos que eu li Um há muito tempo, outro mais recentemente E que eu tenho certeza que vocês vão gostar Na verdade hoje poderia ser um 3 em 1 4 em 1, 5 em 1, 6 em 1 Porque eu tenho uns 10 livros desse autor lá em casa E eu resolvi só selecionar dois aqui Para conversar com vocês O primeiro que eu li dele E o último que eu li dele O autor é o Luiz Fernando Veríssimo Luiz Fernando Veríssimo é um autor conhecidíssimo No nosso país e até fora dele Um dos melhores romancistas e cronistas desse país Escreve em vários jornais, crônicas principalmente E ele é filho do Érico Veríssimo Famoso escritor brasileiro também Quem é da década de 60 e 70 Na juventude como eu Obrigatoriamente leu Estudou em qualquer escola, pública ou particular É ler o livro de Érico Veríssimo Aí a gente cita Clarice, Olhar Livros do Campos Incidente em Antares e tantos outros Desse grande escritor pai do Luiz Fernando Veríssimo Vou contar um caos aqui do Luiz Fernando Veríssimo Já que hoje é sexta Antes de entrar no livro propriamente dito Que eu vou comentar Um caso que eu vi Essa aí não é fake nem nada Era na época antes dos fakes Mas a mentira você sabe que existe desde a época das cavernas Mas já tinha a internet Quando ele deu uma entrevista para uma jornalista Não me recordo qual é o veículo de comunicação A moça me lembra que era nova e tudo Da televisão E aí ela citou Leu um texto dele Uma crônica Um pedaço da crônica Muito interessante Daquele jeito jocoso De Luiz Fernando Veríssimo escrever E leu para ele E ao final disse assim Olha que interessante Essa sua crônica Eu li aqui na internet Na página e tal Aí daquele jeito Aquela fleuma dele Gaúcho lá de Porto Alegre Torcedor do Inter Colorado Ele olhou para ela e disse assim Interessante Eu gostei muito dessa crônica Não fui eu que escrevi não Mas bem que podia ter sido Então é Luiz Fernando Veríssimo É o melhor escritor do nosso país atualmente Então o livro que eu vou comentar aqui com vocês Vão ser dois O Analista de Bagé Que é o primeiro livro que ele escreveu Assim que pelo menos a mídia Estourou mais na mídia Que eu li De 1982 E um outro livro chamado Veríssimas Esse agora de 2016 Que é uma compilação De frases, reflexões e sacadas Sobre quase tudo Então eu vou comentar esses dois livros aqui Para vocês E incentivá-los A quem não leu ainda Que leia Porque realmente vale a pena O Analista de Bagé Eu acho que devia ser um livro Obrigatório A todo mundo que fizesse Psicologia Psicanálise Psiquiatria Qualquer coisa nessa área Porque Apesar de ser jocoso Se é uma lista Uma espécie de romance Crônica Desse personagem que ele criou O Analista de Bagé Traz vários e vários ensinamentos Eu vou pegar só o primeiro O primeiro texto Que ele escreveu Primeiro A crônica Abrindo esse livro O Analista de Bagé Então ele diz assim Certas cidades Não conseguem se livrar Da reputação injusta Que Por alguma razão Possuem Algumas das pessoas Mais sensíveis E menos grossas Que eu conheço Vem de Bagé Assim como Algumas das menos afetadas São de Pelotas Mas não adianta Essas histórias Do psicanalista de Bagé São provavelmente Apócrifos Como diria o próprio Analista de Bagé História apócrifos É mentira bem educada Mas pensando bem Ele não poderia vir De outro lugar Aí vem lá ele Pois Diz que o Divan No consultório O Analista de Bagé É formado É forrado com um pelego Ele recebe paciência De bombacha E pé no chão Buenas Vai entrando E se abranquindo Velho O senhor quer Que eu deite Logo no Divan Bom Se o amigo Quiser dançar Uma marca Antes Esteja a gosto Mas eu prefiro Ver o vivente Estendido E charlando Que nem uma China Na fronteira Pra não perder Tempo Nem dinheiro Certo Certo Eu Aceito mate O que? Ah não Obrigado Pois Desembucha Antes Antes eu queria saber E o senhor é freudiano Aí diz Sou e sustento Mais ortodoxo Que a clã de xarope Certo Bem Acho que o meu problema É com a minha mãe Aí o horário Ele diz Outro Outro Complexo de ébito Dá mais que pereba Em moleque E o senhor acha Eu acho uma pouca vergonha Mas Vai Vai te meter na zona E deixa A velha em paz E começa logo o livro Dessa forma É um negócio fantástico Esse livro Quem gosta Quem nunca leu Eu recomendo que leia O segundo livro Que eu vou comentar aqui Também rapidinho É justamente Essa coletânea De reflexões De frases E tal De veríssimo Que foi feita Por Marcelo Dunlop Eu vou colocar Aqui apenas seis Que eu achei bem interessante E curtinha E vou colocar na sequência Porque esse livro Também é cheio de charges Dele Ele desenha muito legal Tem uma charge muito boa Luiz Fernando Veríssimo Eu vou colocar aqui Na sequência Uma meia dúzia Também De charges Para vocês darem uma olhada Então o primeiro trecho Que eu vou Ler para vocês Desse livro aqui Do Veríssimo Chamado Veríssimas É sobre epígrafe Olha o que ele diz Sobre epígrafe Ele diz assim O que é epígrafe? É aquela frase De um autor famoso Que a gente usa Para a abertura De um livro Já pensei em fazer Uma variação Em vez de escolher Uma citação De digamos Guerra e paz Como epígrafe De um romance meu Publicar todo Guerra e paz E botar uma frase Minha no fim As possibilidades Comerciais Inclusive melhorariam Outra que ele coloca Nesse livro É sobre coletivo O que é um coletivo? Sempre que eu ouso Falar em inconsciente Coletivo Eu penso Em um ônibus Desgovernado Outra Cueca Então as bem atuais Nossa aqui do Brasil Cueca No Brasil Os políticos Mudam de partido Como quem muda De cueca E sem a desculpa Da higiene Sobre culinária Só entendo De comida De boca pra dentro Outra Sobre o descobrimento Legal Eu Não Tupiniquim Europeu E por fim A do parlamentarismo O que é parlamentarismo? Parlamentarismo No parlamentarismo Discute-se muito Pra não chegar A lugar nenhum No presidencialismo Elimina-se uma etapa Fica então Com as chaves Que eu vou postar aqui Pra vocês Desse grande escritor Luiz Fernando Verismo Que eu vou postar aqui A ver 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 Muito obrigado pela atenção de vocês, forte abraço! Obrigado!